Boa noite, embaixador. É claro que o cessar-fogo virá, cedo ou tarde, seja como for. Mas qual é a Ucrânia que o senhor imagina para o futuro? Não a ideal, talvez, que o senhor imagine, mas a possível. Por exemplo, será necessariamente uma Ucrânia fragmentada, sem Crimea, sem Luhansk, Donetsk? É possível imaginar uma Ucrânia outra vez, anterior a 2014? O senhor acha isso possível? O que dá para imaginar? Humberto, para nós ucranianos, nós não falamos quando a guerra acabar. Nós falamos quando nós vamos prevalecer, quando nós vamos vencer. Porque se a Rússia parar de atirar, isso foi desde o começo, desde fevereiro, março de 2014. A guerra vai parar. Se a Ucrânia parar de resistir, não haverá Ucrânia e ucranianos. Mas, pelas publicações nas agências oficiais da Rússia, pela propaganda que vai pela TV russa, eles querem resolver a questão ucraniana. Assim como Hitler queria resolver a questão judaica. E qual seria o objetivo exatamente? Seria fazer que tipo de Ucrânia? Criar? Qual é o objetivo? Simplesmente a anexação. Eu acho que o que eles querem ou o que a liderança russa tem medo é do sucesso da Ucrânia, do progresso da Ucrânia. Porque a Ucrânia, especialmente desde 2014, mudou bastante. Foram realizadas várias reformas muito importantes. Decentralização, que significava mais recursos para poderes locais, municípios e regiões. Também reforma jurídica, reforma dos tribunais, luta contra a corrupção, criação de buró da investigação dos crimes de corrupção. Não lembro se eu já falei, penso que não, na última vez, em 2014, porque tudo isso é resultado da assim chamada revolução de dignidade, como os ucranianos chamam o protesto popular contra o antigo regime do presidente prorrusso, quando ele recusou-se assinar o acordo de Zona do Livre Comércio com a União Europeia e o acordo de Associação Política com a União Europeia. Desculpa, toma mais um tempo, mas, no caso, essas mudanças também na direção de uma adesão à União Europeia e até a OTAN? Claro, isso está na nossa Constituição. A propósito, quando fomos atacados, a Ucrânia estava neutra. A Ucrânia, praticamente, desde 2010, parou cooperação e avanço para o bloco da OTAN.